bruxa maligna, sai do que? Opa galera, aqui é a Nanda Play, estou aqui com o KakarotoCM e também Garcia E aí Garcia, o Garcia está ali com o menino ali Oh, sai menino Alô, alô Alô, alô Alô, alô Ai, vamos lá, ai Pera aí Você não tem ultra, aqui é o kit ultra Pera aí, cadê? Ah não, não deu, eu fiquei com o pior, fiquei horrível Tipo, se a gente suicidar os 3, 4 vezes, a gente vai continuar no jogo mesmo assim A gente está aqui com Smash Bros? Bros não, Super Smash Mob Eu estou com um bró na cabeça Eu estou com um machado na mão Olha o Kakaroto Eu sei, sei, você não escolheu nada, você pegou o esqueleto Ah, eu fiquei com o esqueleto ruim Está todo mundo esqueleto aqui e é o de bruxa Eu tenho um cara atirando em mim E aqui eu consigo pular duas vezes aqui, né Duas vezes, aí eu consigo pular e tem uns efeitos Eu pego aqui cada um Alguma coisa, cadê o Garcia? Ah, o Garcia ali, o Garcia tentando matar Desculpa, é todo mundo esqueleto, é dificil Só olhar o nome Para me matar aquele ali Mata aquele ali primeiro Matou, você matou o Kakaroto? Não, não, ele está aqui ali Onde? Não estou vendo Matei, eu matamos, sei lá quem matou, sei lá Bonny Bonny Eu usei Bonny Explosion Para estar matando esse esqueleto Vai me matar quem? Explosion Uh, ele caiu Você não vai voltar não Matou, aquele de novo O cara deve estar muito puto Não, esse aqui é o Garcia Sai Garcia Ele está ali, do outro lado Ele deve estar muito puto com a gente Três contra um, né? Fazer o que? Ai, eu caí na lava Caiu na lava sozinho Uai, vocês dois são... aqui Ei, eu também caí na lava Morreu? Morreu? Não correu? Acho que o cara morreu, hein Tá correto? Ae, tem que ser amor Só nós, só nós três Agora, vamos ver quem vai conseguir Foca na Nanda, ela é onde? Quatro vidas Que isso? Sai daqui Cadê ela? Não estou vendo Ela está ali Sai daqui Bruxa Bruxa maligna Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai morcego Não, sai morcego Vai lá Vai lá aí, ó É um monte de ossos em cima do Kakaroto Não acredito que eu estou morrendo mesmo Ih, cai Kakaroto Ah, morri Ah, eu matei Ah, sai daqui Ó, vou pegar vocês, hein Eu caí dentro da lava A gente estava rodando na árvore Eu caí na lava Eu olhei assim Aqui deve ter alguma coisa importante Não, matar essa bruxa aqui é difícil Vai lá, morcego não Sai daqui Sai daqui Sai daqui, bruxa Vai lá Enquanto isso O Garcia está de boa ali, né? Está... Está vendo Tranquilo É, estou muito de boa Morri 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 Ah, mentira Eu caí Kakaroto vai... Quem vai ganhar? Garcia Ou Kakaroto Já ganhou? Kakaroto ganhou Kakaroto ganhou em primeiro lugar, vocês safados Vou te bater aqui Ai 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 E aí, vai mais um? Bom, agora vamos escolher o kit certo Eu vou escolher Agora a gente vai poder escolher Slime Vocês só podem escolher do amarelinho Dica Vocês só podem escolher do amarelo Spider Spider é o melhor De tudo, sério Pelo menos quando eu jogava naquele mapa lá, né? Vou escolher o Iron Que eu já escolhi uma vez Então... Vai esse Ah, pá, então eu vou escolher um kit que vocês podem comprar Eu vou pegar o Creeper Não, o Enderman Tá... Pronto Vamos lá Sou o Iron E a Aranhazinha Garcia E você? Kakaroto? Eu sou o Enderman Que o Enderman vocês também poderiam usar Pra não dizer que eu estou ganhando por causa do kit Tá, beleza Vai começar, tchau Agora que vença o melhor Cadê? Que ele viria o... A gente tem que matar... Foca no... Nots... 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 Foca no Esqueleto Foca no Esqueleto Foca no Esqueleto Ah, olha... Eu posso jogar block Oh! Que sou eu Oh caramba, me jogaram lá... Ai... Me arremessaram Cedinho Mas... Sobe pro show Vai de novo É, amarrou Morreu, morreu, morreu Eu falei bicho, ó Bicho feio, ó Das pernas grandes, ó Bicho das pernas enormes Eita Vai Eita Esqueleto, vai matar todo mundo aqui Eu morri ainda não Vamos, vamos Não, ele vai me matar mesmo Ah, morri Oi Nossa, a flecha dele tem... Tem... Tem um... Um... Um debate Nossa, que zobe É, é massa, muito legal Pra ver se eu consigo matar esse... Esqueleto Aí, morreu Mais um Mais dois Areia não tem double jump? Todos tem Todos tem Vai, a gente até faz Ó, bati nele Quatro Uh, mais um Ai, morri sozinha Cai no buraco Meleca Dois Se ele me matar aqui Ai Eu vou usar minha habilidade especial, blink NOOOOO Tô com um Tô com um Não, morri NOOOOO Cadê ele? Ae, sobrou só nós três Ah, até que fim, né? Que a carota como sempre Não, só vocês dois Uai, você morreu? What? É... Ah, tá morre Não, sério Ah não, o GHz se suicidou Como assim? Ah não, tá com mais vida aqui Ou eu tô com mais vida que ela Sei lá Você tá com mais Vem pra fight Vem cá Seu pernudo Ah não, não acredito que eu vou morrer já Não Ah não Ah não Ah não Você bate um pouquinho em mim e eu caio ali Seu enderman do mal Double jump Double jump Eu tentei apertar todos os botões aqui Então galera, a gente vai ficar por aqui Brigadão aí, cacaroto E Garcia que não tá aqui com a gente vendo Tô vendo só o cacaroto aqui Então Nós Um grande abraço E fui! Tchau Tchau